E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje nós resolveu, eu, mas o Evaldo resolveu fazer um banquinho ali, gente, que é um banquinho de cabeceira de cama. Cabeceira e os pés da cama, tá? A gente, eu não sei se alguém já viu, gente, a cabeceira e os pés da cama virar um banquinho, tá? A gente vai fazer esse banquinho e espero que vocês já vai deixando o like de vocês, já vai deixando o joinha aí, viu, gente? Porque o banquinho fica muito bonitinho, tá? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês que tá ali atrás, gente, a cama tá desmontada porque ela falta algumas peças, tá? Então, por isso que a gente não deu pros outros, porque senão a gente podia ter doado, passado pra outra pessoa, né? A cama, porque tem muita gente que às vezes nem não tem. Mas só que a cama não tem todas as pecinhas dela. Então, o Evaldo vai arrumar, tá? E vai transformar num banquinho, gente. Ali, ó, tá ali, gente, ó, tá vendo? Tá os pés da cama, tá a cabeceira da cama também, tá ali. Aí ele vai cortar e vai fazer esse banquinho, tá bom, gente? Aí, vocês já vai deixando o joinha de vocês aí, tá bom? Vamos lá, então, que o Evaldo vai começar a fazer esse banquinho. Gente, o Evaldo tá ali amontando um banco ali. Esse banco, gente, ele tá fazendo de cabeceira de cama. Então, ele já montou ele lá, e agora ele vai só colocar os pauzinhos por cima lá, e depois eu vou envernizar ele, gente, vai ficar bem bonitinho. É uma coisa que às vezes não tem é jogar fora, né, gente? Mas aí ele resolveu fazer um banquinho da cabeceira de cama. É a cabeceira, né, gente? E o pé da cama. Aí, gente, depois o Evaldo vai terminar de arrumar, ele vai pregar aqui, ó, no meio, ó, algumas ripas. Ele vai pregar algumas ripas aqui no meio, ó, pra ficar mais reforçado, e ele vai... aí vai terminar de fazer ele. Aí, gente, a hora de terminar tudo, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Tá? Aí, Evaldo, conta pro pessoal aí, como você aprendeu pra fazer esse banquinho. A turmadeira é aproveitada, uma é a cabeceira na cama, a porta de baixo, na tela, e a leva do lado, e aí, gente, a gente tem as ferramentas direitas, às vezes tem a mão e o corpo aqui. É, né, gente? Às vezes a gente tinha que ter jogado fora, né? Mas, aí ele deu a fazer e tá ficando bonitinho. Assim que terminar de... que ele terminar de fazer, aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Música 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 Mas se você não quiser colocar nenhuma almofada, você vai dar para ver se vai errar. Ficou ótimo. Aí eu vou colocar uma... Talvez eu possa passar uma almofada para a gente colocar aqui. Mas se você não quiser colocar nada, eu nem preciso. Ficou muito bom. Talvez eu existisse. Só permitir. Para nós ter essa ideia de saber. Aí vai dar três bancos, gente. E eu vou enverificar. E eu vou enverificar aqui, ó. Uma hora chatinha. Eu vou passar a ver. Então, eu vou colocar um vídeo melhor. Se você tivesse um banco. E eu me enverificar. E eu vou enverificar esse trabalho. E o meu vídeo agora, eu vou fazer um vídeo. Agora eu vou ficar em casa. Agora eu encontrei a Lixo. E aí eu só dei uma limpada mesmo. Tá? E estou passando aí. Mas acho que vai dar certo. E vou... Vou passar... É... Tudo? Não. É... Oh, olha quando está ficando bonito, gente. Estou adorando. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar aqui e já volto para mostrar para vocês, tá? E agora, gente, eu vou deixar secar, né? Eu dei uma mão já e vou deixar secar para depois eu passar a segunda mão, tá? Ficar mais, mais duro. Aí, gente, eu não vou passar aqui nessas réguas do meio, não, ó. Porque eu acho que não tem necessidade, porque eu vou tampar elas, né? Então, eu vou passar aqui no meio, vou passar só ali mesmo. Então, gente, terminei de fazer nosso banco, tá? Como a gente tinha falado para vocês, gente, é a cabeceira da cama e os pés da cama, tá? E algumas ripas que nós colocamos no meio, tá? Então, eu, mas a Valta, que fez, gente, esse banco, mais ele do que eu, né? Eu simplesmente dei ideia para ele. Mas está aí nosso banquinho pronto, tá? Aí, agora eu só vou colocar uma almofadinha aqui em cima dele, tá bom, gente? Mas o banquinho está prontinho. Aí, que gracinha que ficou. Aí, gente, já estou aqui sentada no banquinho, ó. Olha que beleza. Então, gente, é isso aí, viu? O nosso vídeo de hoje foi esse, gente. O Evaldo me ajudou muito, tá? Fazer esse banquinho, mas ele que fez, né, gente? Eu envermizei. Mas está bom, né? Então, gente, o nosso vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe, se inscreva e dê muito joinha aqui no nosso canal, tá bom? Então, grande beijo. Tchau. Fique todo mundo com Deus.